Galera, aqui é ao vivo, ao vivo aqui, caldo de cana com o Leleu, hoje batendo o recorde da cidade de Itapoca, o maior vendedor e exportador de coco verde pra Brasília e São Paulo. Olha aí como é que é aí, ó, ao vivo aqui, o caldozinho de cana aí, ó. Aí é diferenciado, só tem ele na Itapoca mesmo. O homem, o homem é demais, destruidor de coco pra Brasília e São Paulo. E aqui é ao vivo, ó, caldo de cana ao vivo com o Leleu. O líder de venda de água de coco, bota quente, Leleu. Aqui é diferenciado, o homem é diferenciado, só dá ele, Leleu. Sucesso. Casa do coco, com Leleuzão, ó. Aqui agora abriu a filial no parque de exposição, o homem. E tá esperando chegar a carrada de coco, né, Leleu? Já tá vindo o caminho, a carrada de coco com o maior... Já rei um, né, Leleu? Já saiu tudo. Show!